Jaqueline é jornalista e já foi imunizada contra a Covid-19 por fazer parte do público prioritário por comorbidades. Mas mesmo assim resolveu mobilizar uma reunião na Secretaria de Saúde de Picos com os demais jornalistas da cidade que ainda não foram vacinados. Os jornalistas estão na terceira etapa da lista de prioridade de vacinação contra o novo coronavírus, mas a imunização está demorando para acontecer. Há algum tempo eu já tenho me disposto para os colegas para ajudar a classe no sentido de unir a classe, de brigar nossas causas. Então assim, muitos vieram me procurar, muitos vieram atrás de saber quando era que seria a vacinação e eu sempre dizendo, minha gente vão atrás, eu já estou imunizada. Só que como eu vi que ninguém é atrás, eu me dispus, né? Convoquei uma reunião com o Secretário de Saúde e hoje estamos aqui para conversar, porque faltam poucos, assim, questão de 20, 30 profissionais que ainda não foram vacinados. E nós estamos há um ano e seis meses na rua, todos os dias, tendo contato com as pessoas, a gente nunca parou, né? E assim, o risco é muito grande, temos colegas que já pegaram duas vezes e no trabalho, né? Então a gente tem que buscar um meio de ser imunizado, porque sim, nós somos classe prioritária também. Wesley também é jornalista, tem 25 anos e desde o início da pandemia está trabalhando nas ruas para levar informação para a população picoense. Ele já contraiu o Covid-19 e ainda tem medo de se contaminar novamente com a doença. As expectativas são muito grandes, né? Porque todo mundo sonha com esse momento de ser imunizado contra o novo coronavírus. E a gente trabalha também na linha de frente com a comunicação, a comunicação nunca parou desde o início, a gente sempre está aí na rua, a gente sempre está tendo contato com as pessoas. Então a gente acaba se arriscando para levar informação para a população, então eu estou muito ansioso, né? Eu já tive Covid no início do ano, eu fiquei muito aflito, com medo de ter levado para a minha família, mas graças a Deus eu não levei, só eu testei positivo. E a gente está na expectativa de poder se vacinar já para não contrair novamente, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem que estar na rua para poder colher informação e levar informação verídica para a população. Durante a reunião, jornalistas sugeriram que a Secretaria de Saúde antecipasse a vacinação dos jornalistas que ainda não foram vacinados, já que muitos já foram imunizados pela faixa etária. A gente foi colocado numa terceira categoria e ainda não se encerrou nem a segunda, entendeu? E aguardar, 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 vamos ficar esperando até quando? Até o final do ano, completar dois anos de pandemia para que os jornalistas sejam vacinados. Então, assim, é preciso que a saúde de Picos olhe também com amor para esses profissionais que têm servido a própria saúde da cidade, informando dia após dia sobre a doença, sobre vacinação, sobre tudo relativo a isso, né? Mas o Secretário de Saúde explicou que não tem como antecipar a vacinação, já que a segunda etapa da lista de prioridades está prevista para terminar a próxima semana e, assim, iniciar a terceira etapa que contemplará os jornalistas. Foi descartada porque eu não posso pular etapas, né? Não é justo com as outras etapas que estão na frente. Então, assim, tem também a categoria que tem oito pessoas, que está lá na sexta etapa. Então, se eu for por essa referência de quantidade de pessoas, eu vou pular etapas e não é justo, né? Então, a gente vai seguir. A semana que vem, segunda-feira, a gente volta a aplicar as doses desse público-alvo do PMI, do Plano Municipal. E acredito que até quarta-feira a gente finaliza porque nós já estamos em 30 anos na segunda etapa. Então, acredito que até terça ou quarta dá para finalizar e entrar na terceira etapa, que é o que contempla os jornalistas.